Eu vi que você, lá no seu programa, você leva tudo com muita leveza. Leveza e reverência. Reverência, leveza. Você gosta de imitar, né? Você imita o Silvio Santos, né? Olha lá. É sensacional. Mas não é possível. Então você agora está fazendo podcast, é isso? Podcast. Mas Lombardi, qual que é o prêmio, Lombardi? Ok, Silvio. Um automóvel, zerinho, zerinho, no valor de 30 mil reais. É esse, On The Cast, o melhor podcast do Brasil. É o Rabino Comediante. Você já fez stand-up? Já pensou? Eu tenho um número escrito. É. Eu vou fazer já, já. É que não dá tempo de fazer tudo. É muita coisa. Mas o sete está escrito já. Muito engraçado. Já pensou se fosse o Silvio Santos? O Silvio é judeu. É. A história dele. Sim. É uma história. Tem um capítulo no meu livro, se eu não me engano, é o capítulo 71, que fala do Silvio, da história dele, dos tataravós dele e da participação dele como liderança. Qual que é esse livro? Como comentarista. O meu livro já pensou nisso, que é o livro das mensagens de vida. Tem um capítulo lá que eu falo sobre o verdadeiro líder. Tá. Então o trisavô do Silvio Santos foi um líder verdadeiro. Ó. Porque na Inquisição, os reis católicos falaram pra ele o seguinte, o povo judeu vai, mas você fica. Você é meu ministro das finanças? É. Você consertou as finanças de Portugal? Você, você fica. Ele falou, não. Não. Eu vou embora com o meu povo. O povo judeu vai, eu vou junto. E saiu com a roupa do corpo, foi pra Salônica, e de lá pra Grécia, e daí os pais do Silvio, os avós do Silvio vieram pro Brasil. Tanto que o Silvio, ele tem o título, né, Dom Isaac Abravanel, que era o ministro das finanças dos reis católicos, Fernando Isabel da Espanha, ele abriu mão disso, né, quando ele chegou aqui. Por isso que é cenor. Cenor. Não é dom. Sim. É cenor, virou cenor, e Abravanel, o nome do Abarbanel, que foi o grande comentarista da Torá, do Tanar, o grande ministro das finanças, que tinha uma riqueza muito grande e abriu mão de tudo, porque esse é o líder verdadeiro, que não abandona o povo. Principalmente nessas horas, nesses momentos de dificuldade, de escuridão, ele tá lá junto. E o bisavô, bisavô não, o trisavô dele foi o Dom Isaac Abravanel. Então esse é o espírito da liderança verdadeira. Liderança verdadeira.